E aí gente, aqui é o André E hoje eu vou continuar com mais um episódio de Jogando com Modos, episódio 3 E... Ok, eu lembro que da última vez que eu joguei eu acabei morrendo nas minas que eu tinha achado lá embaixo Ou seja, não estou com nada Opa Melhor eu pegar um pouco de madeira E aí me preparar E a primeira coisa que eu quero fazer agora vai ser fazer borracha Porque eu quero começar a usar umas coisas que tem nos modos, né? Principalmente aqueles modos que você pode fazer construções assim legais, coisas automatizadas e tal Daí eu vou fazer a borracha pra testar Então vamos ter aqui nossa madeira Opa, não preciso disso Espera aí Preciso um pouquinho de partinhos Deixa eu fazer um machado pra mim Daí eu já posso pegar bem mais madeira Deixa eu ver se eu faço um... Olha, eu fiz um bat... Fazer uma devastação de árvores aqui Pronto Acho que assim tá bom já, ó Deu bastante Deu bastante Fazer uma porta Vou fazer uma porta Vou fazer também umas escadas Deixa eu precisar de mais... Deixa eu precisar de mais... Coisa bem simples, básica Assim, só pra deixar bonito Pronto Vamos descer Ah, é Ah, é a porta Eu fiz a porta Fiz Oh, merda de porta Oh, merda de porta Acho que eu vou, acho que dá tempo ainda Eu queria, vez rapidinho, pegar aquela... Aquela árvore que da... Que tinha o... A borracha Que daí eu já posso ir fazendo as coisas que eu queria fazer É só achar a árvore da borracha Era por aqui Vamos ver a colmeia Uma madeira um pouco escura Onde será que isso tá? Eu nunca lembro onde tá Essa árvore Porque é difícil achar essas árvores Tipo um... Oh, meu Deus, merda Olha quem tá aqui Escorpiãozinho Ah, ele me picou Filho da mãe Sá, show, bicho chato Ah, não Saiu mini escorpiãozinhos Show Aí, pelo menos eu ganhei essas coisas É bom Ah, mas eu vou procurar ainda Tem o meu machado Pô, mas que merda, cadê? Tava por perto Ah, não Aquelas pedrinhas voadoras loucas, ó Sá, show Não quero nada com ela Não quero nada com ela Achei Tantantantantantã Agora eu vou poder colocar aqui Saiu Borda isso Houve um barulho estranho Bem Agora eu tenho Sticky Resign Eu vou Fazer borracha com isso Agora eu vou entrar na minha casa Fechar aqui Tem um zumbi Deixa eu dar uma minerada Eu não tenho nem pedra Mas Estava comprando sem minério Deixa eu já pegar aqui Pra fazer uma pickaxe de pedra Assim já Já fico com equipamentos bons Damos lá naquela caverna Naquele sistema de caverna de novo Pega as coisas boas que tinham lá Aí Agora eu já posso fazer um de pedra Tem nenhuma coisa pra me defender de pedra Uma coisa Testar fazer alguma coisa assim Não era BattleX que eu queria Eu queria o... Warhammer Eu curti muito o Warhammer Ele é legal Ele é bom pra Batar os bichos Bichos vão super longe O que aconteceu na minha mineração aqui Foi aqui Oh, o que que é isso? Ai cacete Até aqui embaixo Esse bicho louco Ai que merda Eu levo muito susto quando vem aqui embaixo O que é isso? Ratos Ratos Rato louco Hum, tem uma luz aqui O que será? Nossa, tem uma lava caindo aqui Muito bonito Melhor voltar pra lá Pegar um pouco de cor Melhor pegar cobre também Que eu vou ter que usar cobre Pra fazer os... Os fios e... E tal Também precisava de Iron Aqui Nossa, não para isso aqui Nossa, tem um creper ali Deixa ele lá É... Agora... Não, eu não vou descer de volta ali Eu vou pegar esses últimos cores aqui Que eu vou precisar bastante de cor Vou botar terra no lugar Pra poder andar Nossa, quase caí Melhor voltar Já pra cima Assim eu já vou fazer Começar a fazer as minhas coisas Tá ali Agora Bem, agora eu pego esse coa É... Eu vou queimar esse... Cooper aqui Não, não, cooper não Primeiro eu quero isso aqui Queima isso aqui Tem algum bicho estranho aqui em cima Que bicho estranho? Barulho estranho Que bicho é esse? Tá fazendo esse barulho ali Tem um creper ali Outro creper ali Ratos ali Outro creper ali Ai, que merda Que isso? Fantasma Tá infestado de lobo e bicho Aqui embaixo Olha isso, gente Que horror E olha isso Que bicho estranho é esse? Ó Olha que coisa louca Ah não Ah não, o cara tá falando Lobisomem ali Olha, eu vou sair daqui Não vou ficar aqui não Pronto Agora eu tenho Esqueci o nome Esqueci o nome É... Borracha Tem borracha Agora eu vou ter que esperar É o Cooper É o Cooper Daí agora Eu vi que eu tenho que fazer uma Electric furnace Furnace É tipo uma... Ah não! Que que eu fiz? Ah meu Deus Meu precioso... Meu precioso... Meu precioso a borracha Não, não posso morrer Ah não, caiu ali Pô, que sacanagem Deixa eu me recuar aqui Aê! Veja só Vejam só Acabei encontrando esse lugar Cheio de minérios Não sei se vocês estão vendo aí Talvez eu aumente a... Luminosidade aqui Pelo... Pelo... Editor Tem umas coisas boas aqui Deixa eu fazer uma tocha antes aqui Vejam só Iron finalmente Quanta coisa boa Não, que... Ah, que que é isso? Que merda Ai, que saco Ô, merda Nossa, não acredito que aconteceu isso Sem querer Cair naquele buraquinho ali Vamos voltar pra lá Acho que dá tempo Lá não era tão fundo Que nem a última vez Ah, não Fechou Sai Peguei uma pau Sai, sai Sai Não posso demorar Ah, não Tem que tomar mais cuidado Toda hora caindo Ó, de novo Ai, que merda Não acredito Ah, tem água ali Onde que era? Aqui Aí Daí eu tava vindo aqui Fiquei ali embaixo Pronto Peguei minhas coisas Deixa eu ter um zumbi vindo Olha Ferro Ferro Vamos minerar aqui Preciso de Iron Vamos pegar um pouco de Tim também Sempre é bom ter Serve pra fazer um montão de coisa Ah, agora eu tenho que subir aqui Aí Vou pegar esse Iron Coisa que daí Com Primeiro que eu tenho que pegar bastante Iron Não é assim Desse tanto que eu peguei Tem que ter bastante Que Iron Eu vou usar pra quase tudo Principalmente pra fazer a É O fogãozinho Elétrico Vou precisar de Iron Vamos pegar aqui também Preciso pegar quase tudo Ah, tem que pegar Coal Vou precisar pra queimar Pegamos um pouco de Tim Agora vamos procurar Iron Não Preciso de Careta Ah, não Morra Morra, morra Preciso morrer Oh, meu Deus Que Caralho Não Meu Deus Não acredito De novo Cai Ouro Só que meu piquex acabou de quebrar Vou deixar aqui pra Mostrar que tem ouro Ih, pra onde é a saída agora? Bem, eu tenho que tentar ir pra cima mesmo Ai, meu Deus Vai, vai, vai Tem que subir Tem que subir Tem que chegar Não gosto de ficar aqui Aí Não, peraí Esse aqui não é Putz, onde eu tô? Oh, meu Deus Eu tô 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 Lungando Nada a ver Eu estou Peso Tem que dar um jeito de sair agora Ah, meu Deus Cadê meu Machado Cadê tudo Muitos zumbis Muitos zumbis Corra, corra Nossa Super pulo ninja Ah, aranha Aranha também é ninja Então, chato Vamos fora aqui Ah, encontrei de volta o lugar Esse super pulo ninja Nessa corrida Louca Eu acabei encontrando Eu precisava do iron Mas não tem picareta Tem que fazer aqui já Aqui Deixa eu pegar esse iron Deixa eu pegar esse iron Uma aranha por aqui Ah, não Achei que fosse Tem mais nenhum iron aqui Deve ter aqui Que isso Que isso Como é que é que é que é uma tartaruga? Ela se esconde quando eu chego perto Eu virei ela de ponta cabeça Tadinho Ai, desculpa O que a tartaruga faz? Como é que eu atrai ela? Tartarugas gostam de o que? Verdunas? Tartarugas? Ah, vai matar a tartaruga Não aconteceu nada Vamos sentir que isso não aconteceu Que foi um acidente A tartaruga se machucou sozinha Vamos continuar Só pegar mais esse iron aqui Aí, agora tá certo Ah não, vai pra aqui Na verdade Tem que voltar Subir pra onde eu vim Que daí vai ficar tudo bem Voltar pra casa seguro E salvo com meus irons Vai ser tudo sair bem Agora a saída Acho que era pra cá Vamos subir aqui Ixi, agora eu não sei Por onde era a saída Eu não fiz nenhuma marcação Com Com tochas Nem nada Explora aqui Daqui dá pra ver Ah, achei já Putz, como é que eu vou chegar? Ah, vou usar isso aqui Pronto Agora é só Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aí Onde que é? Bem, eu vou subir até ali em cima Uhum 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 Ah, é ali Já dá pra ver ali Ai Achei Finalmente Saí logo dessa caverna Eu já morri tantas vezes Eu não quero mais voltar aqui Aí Agora sim Eu já estou subindo De volta Sou em salvo Subindo os armas Devo os cavalos Agora vamos botar Agora que eu já tenho um pouco de coisa Vamos lá fora Ver como está Tô ouvindo vários cavalos Olha cavalos Muitos cavalos Pular em cima deles Bem A Mumu Ela se libertou Veja só onde ela está Agora vou deixar ela Voltar em paz Para o seu habitat natural Isso aí que eu faço agora Esperar Olha a lua Cheia Sei lá Lua presente Lua nova Sei lá Vamos continuar andando Vamos ver o que a gente acha Nossa Olha É uma ravina aqui Nossa Estou morrendo de fome Preciso de coisa para comer Putz O que será Um animal disposto A morrer Aqui Pegaram porquinhos Pegaram porquinhos Pegaram porquinhos Ah não deu nada Pobre Vou pegar mais porquinhos Cara Acho que eu tenho um porquinho Caindo aqui Opa Morreu Sem querer Não Não cai Não cai Não cai Sua vaca louca Quero que você morra Em ter comida e couro Não Não cai Não cai Não cai Não pode cair Não Não Vaca louca As pessoas preferem se matá-lo Que da carne Então vou chegar com jeitinho Deixa eu pegar uma coisa que mate E aí beleza Oh meu Deus Morre Seu porco louco Eu vou morrer Se você não morrer Eu vou morrer de comida Eu preciso de comida Comida porco Comida porco Vai Vai seu porco louco Volta aqui Volta aqui Não deu comida nenhuma Ah não Ah pelo menos eu tô perto do spawn Então Não tem problema Eu já vou morrer Já pego minhas coisas de volta Pô que merda Eu vou morrer honradamente Abraço Pronto Agora Dei um lindo abraço Naquele crapper Ah não Caveira bem onde eu tava Que isso Sai Não Sai Deixa eu Sai daqui Você não pertence a esse lugar Sai Dos meus itens Todos meus Aqui mais umas coisinhas Agora vamos voltar para A minha linda casa Lá 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 Vamos ver como estão meus irons Ah agora sim Mais um Mais um Então O que eu preciso fazer Primeiro a gente faz Uma Uma forneice Se eu me lembro Era assim Iron forneice Agora é uma Quer dizer Não é uma Desculpa Fale errado Não é uma Uma coisa elétrica Ela é só de iron Então Vale bem mais a pena Render mais As coisas Que eu coloco Por exemplo Silvio Eu coloco aqui Meu coa Vocês podem ver Que ele vai bem mais rápido Do que se eu tivesse Colocado lá Pegando fogo ainda Ah Agora Eu precisava De mais De rubber Putz O ruim Como é que eu vou Como é que eu vou Pegar mais Aquela árvore Se já acabou Que árvore é essa Não tinha visto Essa árvore antes Olha isso Gente Ela tá mudando de cor Ai caralho Sai A árvore A árvore tá se mexendo A árvore tá soltando bichos Que que é isso Não Que que putaria é essa Vou sair daqui Ah meu deus O louco Eu não vou morrer Não me renderei Assim tão fácil Ah o bichinho da árvore É uma frutinha Gente o que foi isso Ó Eu vou Eu vou Eu vou ver bem Ó A árvore Ela abriu uns olhos Quando eu cheguei perto A árvore Ai Aqui ó Ó Ó Ai Nasci bicho Perto dela Pô Mércio Esses clãs vão me matar Com qualquer hit Que eles me deram Ah Acho que é porque eu tô com o machado na mão Por isso que a árvore Vamos dizer Se assustou E tentou me matar Porque eu tava com o machado na mão Não Não Sai Show 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 Mó Que isso Pô Que merda Esse ouro Espludindo Aí Peidando Com as mãos pra cima Ainda Bichinho da fruta Ah Bichinho da fruta Ai meu deus Eu não paro de morrer Nessa coisa Que que é isso Ah Vai se ferrar Ah Que merda Todo mundo contra mim Toda hora Vou morrer Olha isso Gente Vocês tão vendo isso Árvore louca Aí Tá matando Coisa Em mim Sacanagem Isso Já Olha Olha o bicho chato De novo Sai daqui Seu porra Rato preto Sai Sai Ai Que saco Eles não deixam em paz Eu não aguento mais Ah Não Eu vou gritar aqui Ai meu deus Ah Meu deus Eu não Que que é isso É muito Muito perigoso Cadê meus itens Agora Ali Não Era pra estar aqui Não Não Pera aí Ai meu deus Ai meus itens Ai cacete Sai Sai Bicho chato Meu deus Que raiva Que tá dando Ah lembrei onde tá meus itens Ah não Tá aqui Olha Sai Ai Isso Fica na porta da casa Esperando lá Ufa Meu deus gente Que confusão Que lugar louco Só tem bicho chato lá Pelo amor deus Pelo amor deus Não 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 Se eu fazer team Não Isso Coisa Ai Ahn Que eu tava fazendo Ah Ah é né Eu ia pegar Quando ficar de dia Eu pego Eu ia pegar mais borracha Temos aqui Temos aqui Nosso team Vamos fazer Coisas com team Pô meu deus A mamu fugiu Né Não tá mais aqui Desapareceu Depois eu vi ela lá fora Hum O que será que eu faço Realmente eu não sei o que eu faço Bem Pelo menos eu tô com a Com a minha fome cheia Porque eu morro Não perdi meus itens Pelo menos Ah eu tenho Streams Posso fazer alguma coisa Uma varia de pescal Um arco flecha Isso aqui acho que Dá Fazia Isso aqui fazia Era uma das coisas que fazia Ai como é que é Nossa eu esqueci Aquele negócio que você bota na terra É fertilizante Beleza Estamos aqui Tinha Vamos tocar isso aqui Hora de esperar ficar de dia Ah já tá Já tá ficando de dia Deixa eu fazer uma arma boa Pra mim Então Pode ser Pode ser Ah meu Uber tinha ficado ali Tchau Vamos do dia clareando Felizmente Ah caralho Nossa que bicho Que isso Meu Deus Parece que eles estão sempre quando eu não tô olhando eles fazem alguma coisa Eu fiz de Iron Eu fiz de Iron Eu fiz o meu Battle Axe de Iron E por isso você vai morrer É bom que a de Iron eu já uso como Ui Ai Ele tá quebrando tudo Muito mal educado Ai Obesígio Essa árvore louca Eu vou quebrar ela Olha isso Olha isso Oh sério Ah vou espirir Vou de tomar essa árvore Que eu quebrei Tratropou Eldritch log Bem Eu vou usar isso pra alguma coisa Aí Tem mais não? Nossa Que coisa estranha Viu Árvore bizarra Bem Preciso comer alguma coisa Vou pegar comida Agora que eu tenho meu Iron Battle Axe Vou matar porquinhos com ele Porquinhos Vejam só o que eu tenho aqui Alinho Sai por ai Matando todos os bichos Que vem pela frente Cataruga Carinha da cataruga Eu empurrei ela Ahn Pato Pato Vou usar aqui pato Oh esse pato é esperto Se escondeu Oh não consigo matar pato Ah Patos loucos Vou voltar pra casa Isso aqui é o que? Digo flower Deve fazer alguma coisa E agora que já Já tenho mais borracha Agora que eu já peguei minha borracha Eu vou poder Fazer o que eu estava tentando fazer Ah não Só veio um Só veio um Stickerzinho Isso é horroroso Acho que ia vir mais Eu preciso de mais Ah não Que 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 horror Pô Sério Aquela árvore é tão Tão difícil de Eu só tenho aquela Olha o que Que horror Ah já Veio mais aqui Ah agora Veio três Pronto Agora sim Agora Vou poder fazer Minhas borrachas Depois de muito Tempo Desespero E sendo morto Por bichos E toda hora Vou poder Fazer minhas borrachas Yes 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 Agora eu vou poder fazer O cabo Ah Dá pra fazer um cabo Simplesmente Só um cabo Mas Eu vou usar borracha Para fazer um cabo seguro A gente faz um cabo aqui Temos seis Vocês podem ver que ele é Assim Agora O que que era pra fazer Eu não lembro como era Tinha que Tinha que usar isso Alguma coisa Eu lembro que fazia assim Ah Tem que ter redstone Opa Então eu vou fazer um baú Um grande baú E vou em busca De redstone Porque o próximo passo Agora É a redstone Para fazermos Nosso primeiro circuito Bem Vamos deixar Tudo de importante Que eu tenho aqui Né Galinha Deixa tudo aqui Opa Ah Ela automaticamente arrumou Colocar esse aqui Esse aqui Tudo que eu tenho Praticamente E nem tudo é importante Mas eu quero deixar aqui Pronto Agora estou pronto Para ir Para as profundezas do mundo E pegar Redstone Mas isso só no próximo episódio De jogando com mods Mas então gente No próximo episódio A gente vai A procura de redstone Esse episódio Pode não ter sido muito animado Porque eu estou meio gripado Assim Não estou muito bem Você sabe né Daí você não fica muito animado Assim e tal Mas no próximo Eu já estou melhorando No próximo vai ficar bem mais divertido Sei que vocês vão gostar Então fiquem de olho aí Porque Vai ter o próximo episódio Jogando com mods Então é isso gente Falou Tchau Tchau Obrigado.